Música Meus niggas abrem o uísque e vamo te hilar Hoje é sexta-feira à noite e vamo te hilar Meus niggas abrem o uísque e vamo te hilar Hoje é sexta-feira à noite e vamo te hilar Vamo, vamo te hilar, vamo te hilar Hoje é sexta-feira à noite e vamo te hilar We, dog, o clube é a nossa casa Sexta-feira e sábado as damas estão em brasa Yeah, I said come on lady, your life is crazy When I'm club, club, I want kids, yes, I want a pussy Of course they're drinking, our life is amazing Come on my boys, let's go Cheering tonight is the night Get the champagne bottle popping Meus niggas abrem o uísque e vamo te hilar Hoje é sexta-feira à noite e vamo te hilar Meus niggas abrem o uísque e vamo te hilar Hoje é sexta-feira à noite e vamo te hilar Vamo, vamo te hilar, vamo te hilar Hoje é sexta-feira à noite e vamo te hilar Hoje é sexta-feira, vamo te hilar Quando chegar na discoteca, vamo beber Vamo fazer uma pica, estou te dar uma dica Vamo no clube so high, niggas look so fly People's in me building, chapé, bós, papi Niggas, I'm in just chillin' Baby, strullin', put the shakin' Gunjack, what I'm calling? We run this shit Chillin' with the very bitches I'm lovin' this shit Meus niggas abrem o uísque e vamo te hilar Hoje é sexta-feira à noite e vamo te hilar Meus niggas abrem o uísque e vamo te hilar Hoje é sexta-feira à noite e vamo te hilar Vamos, vamo te hilar, vamo te hilar Hoje é sexta-feira à noite e vamo te hilar Hoje é sexta-feira à noite e vamo te hilar Vamos mazar, sair de casa sem vacilar Qualquer dama no caminho, vamo espilar Se for de carro ou a pé, estamos a bazar Pode vir chuva, sol ou neve, não vamos parar Pode vir qualquer barreira, não estamos a bazar Today is Friday, I just wanna have fun Estamos ligados com o clube, tipo Yin e Yang Meus niggas abrem o uísque e vamo te hilar Hoje é sexta-feira à noite e vamo te hilar Meus niggas abrem o uísque e vamo te hilar Hoje é sexta-feira à noite e vamo te hilar Vamos, vamo te hilar, vamo te hilar Hoje é sexta-feira à noite e vamo te hilar Vamo, vamo te hilar, vamo vamo te hilar Hoje é sexta-feira à noite, vamo te ir lá